Oi pessoal, meu nome é Fábio, vou aproveitar que eu acabei de gravar um outro vídeo aí do Strava lá Se você não assistiu, assista, deixa na miniatura lá Vou aproveitar o tempo aqui que estou em frente à câmera para mostrar alguns eventos que eu cadastrei lá no Strava No clube Correr é Viver, se você não faz parte do clube, faça parte Vou mostrar aqui meu perfil, no meu perfil eu estou no clube Correr é Viver que está aqui Vou deixar o link para esse clube na descrição do vídeo, se você ainda não faz parte, faça parte E aqui no Correr é Viver você tem vários eventos, ele mostra o próximo por padrão, mas se você clicar ele abre outros eventos Então eu vou mostrar o que está cadastrado até o momento, provavelmente eu vou cadastrar em outros eventos Se você estiver vendo este vídeo mais para frente, talvez já tenha acontecido alguns aí Então dia 9, Pitbull Running Dia 16, New Balance, Mili Urbana Ele não mostra aqui, mas eu tenho a impressão que se eu abrir em uma nova guia, ele mostra que é no Rio de Janeiro Eu não lembro de cabeça, o Pitbull Running é em Cabreúva e New Balance, Mili Urbana, no Rio de Janeiro No dia 23 de Janeiro, 24º troféu Cidade de São Paulo, aniversário da cidade é dia 25 Eles anteciparam aí, normalmente é dia 25 mesmo, mas fizeram no domingo, dia 23 No mesmo dia 23, Corrida Dharma, Dharma, onde que é isso? Eu já abro aqui É em São José do Rio Preto No dia 23 também, várias provas, dia 23 Corrida Pelestre Rústica em Salto de Pirapora Dia 30, Corrida Rústica Quinta Corrida Rústica em Dayatuba Dia 30 também Desafio do Guerreiro, 19km, essa prova é bacana, hein Já me recomendaram, qualquer dia eu faço, lá em Americana Dia 30 também, 39º Volta ao Cristo, lá em Poços de Calda Volta ao Cristo, Unimed, né Fala o nome do patrocinador aí Uma prova muito top, já fiz algumas vezes, vale a pena Não sei se tem inscrição aberta ainda Acho que o Sérgio Rocha lá do Corrida no Ar vai participar Já participei algumas vezes, participou várias vezes lá Recomendo, Volta ao Cristo Dia 6 de Fevereiro, 12ª Corrida Internacional Shopping em Guarulhos Nem vou abrir porque eu já sei Dizer, é, 13 de Fevereiro, 15ª Maratona Internacional de São Paulo Da IASCOM, lá no Paquembu 10 de Fevereiro, 10 de Abril Fala certo, Fabão 26ª Maratona Internacional de São Paulo 42km, acho que tem meia maratona também É, 19 de Abril Brasil Ride em Espinhaço, uma prova de bike Estou colocando algumas provas de bike aí também Não conheço muito, mas Olha, prova em Portugal, 9 de Maio Portugal, Brasil, Ride Os caras da prova brasileira estão fazendo uma prova lá em Portugal Ou aí em Portugal, se vocês estão em Portugal 22 de Maio Abic Coffee Run São Paulo Uma prova da IASCOM Uma prova de confraternização aí 29 de Maio A Ironman Brasil, Florianópolis Eu coloquei porque eu vou participar aí Mas é uma prova dura, pesada aí, cara 12 de Junho 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Recomendo, já fui duas vezes, se não me engano 26 de Junho 3ª Corrida Superman, Supergirl Essa é a época em São Paulo 31 de Julho SP City Marathon Estou inscrito também 11 de Setembro Ironman 70.3 São Paulo E 20 de Novembro Abic Coffee Run Rio de Janeiro Eu preciso... Ah não, já está certo Coffee Run São Paulo E Coffee Run Rio de Janeiro Por enquanto são essas aí Se você tem interesse Você pode clicar aí Estou dentro Entra lá E te dar um lembrete Alguma coisa assim Para você ser notificado Tem uma outra informação Tem link para a inscrição Conforme eu tenho tempo E vejo mais informações Eu vou adicionando lá Mas siga aí o calendário De eventos De corridas Se você tem alguma sugestão Escreva aí na área de comentários Ou no grupo lá Para eu ficar sabendo E poder adicionar o evento aí Beleza? Se você quer divulgar seu evento também Pode entrar em contato comigo Que eu coloco gratuitamente aí Eu tenho interesse em divulgar também Acho que todo mundo ganha, né? Ganha quem assiste Que fica sabendo do evento Ganha o organizador Que quer divulgar o evento E eu ganho na audiência De pessoas interessadas aí Todo mundo ganha E é isso Tamo junto Deixa aí seus comentários Dúvidas, críticas Sugestões, alergias Se inscreva no canal Para acompanhar outros vídeos Outras informações Compartilha esse vídeo Com quem você acha Que tem interesse Ufa! Chega! Tamo junto Um abraço! Falou!